Uma viagem de Nissan Leaf 2023 100% elétrico. Estou aqui no evento da Nissan em Gramado e a gente vai estar voltando daqui a pouquinho para Porto Alegre com esse carro, que já está carregado. Eu quero nesse vídeo mostrar alguns detalhes do percurso, como é viajar com essa nova versão e claro também um pouco do trajeto que é bem interessante. Os destaques que eu deixo aqui é a gente acompanhar quanto vai regenerar de bateria, quanto que ele vai gastar de autonomia e claro, proporcional aos 272 km que a Nissan divulga, como que essa conta vai fechar no final do dia. Vou mostrar ali para vocês a rota da viagem e daí já trago os dados de autonomia que ele já tem, percentual de bateria, enfim. E aí a gente vai ao longo do vídeo tendo essa conversa que o objetivo é passar a experiência de viajar com um carro elétrico, mesmo que não tão longe, já que o Leaf não é um carro com uma autonomia tão grande e nem com uma bateria tão grande assim. Deixa eu mostrar dentro dele que eu tenho um mapa de todo o percurso, que ele consiste na nossa vinda até aqui, porque a gente saiu, o percurso de vinda, a gente saiu de Porto Alegre, aqui no Hotel De Ville, viemos até São Sebastião do Caio para ter um almoço e a gente depois veio até esse hotel aqui em Gramado. E no retorno a gente até tem uma parada, mas o trajeto é esse aqui, do Hotel Vale do Encanto, que é onde a gente está, até o aeroporto, vai totalizar ali na casa dos 128 quilômetros. Eu quero mostrar um pouco de como que vai ser o desempenho desse carro, como é que vai ser o gasto de autonomia, o consumo e, claro, uma viagem um pouco na prática, né, questões de ultrapassagem, desempenho, a pista simples. E vai ser hoje o objetivo do nosso tema. Antes da saída, deixa eu mostrar um pouco da parte externa dele. Esse é o carro, está nesse tom cinza cimento, que está tão na moda. Essas novas rodas do Leaf 2023, que elas são mais fechadas por aerodinâmica. E deixa eu ver, eu até notei aqui, ó, um selinho, pneu electric drive, também voltado aí para eficiência, autonomia, etc. E vai ser esse o nosso companheiro de viagem até lá. Eu vou trazendo questões ali de autonomia, enfim, vamos ver como é que é viajar na prática com esse carro aqui. Hora da partida, então. Estou aqui com o Leaf, que é da mesma cor que aquele que eu comecei o vídeo, só que, no caso, esse aqui é outra placa e ele está com outra bateria e é por isso que eu quero dar um foco aqui, ó. Autonomia no momento, 254 quilômetros com 96% de bateria. O trajeto que a gente vai fazer, ele vai ter uma parada, né, como eu mostrei, ele vai ter aqui essa paradinha aqui, e ela é daqui a 68 quilômetros, só que o trajeto todo é 115. E nessa parada, a gente vai fazer uma troca com o meu parceiro aqui, Edilson. Edilson, do... qual que é? Via Digital. Via Digital, é o site do Edilson, tem canal no YouTube também, né? Também. Do Via Digital, e daí ele vai seguir a viagem, mas no total são 68 quilômetros, e aqui eu estou saindo nesse momento com 254 segundo painel. Eu vou resetar o medidor de viagem, né, os números de marcação. Deixa eu ver onde é que eles aparecem aqui. Ah, era nessa tela aqui mesmo. Eu vou resetar... Não, não era nesse aqui também. Deixa eu procurar aqui. Ele tem um marcador de viagem. Aqui, ah, nesse aqui, será? Não. É, não está aparecendo. Deixa eu ver onde é que é. Deixa eu descobrir aqui. Achei aqui. Estou resetando nesse momento. Ele vai marcar o consumo em quilowatt-hora, a distância, o tempo passado e também a velocidade média. Como eu falei, são 68 quilômetros até a parada, 115 no total, e eu vou filmando. É um pouco do trajeto. Agora o carro já está ligado aqui. E, bom, vamos acompanhando como é que vai ser o desempenho. Eu vou colocar essa câmera na cabeça, um pouco diferente do que eu faço em geral. E daí, de certa em certa distância, eu trago notícias para vocês. Hora da saída. Lembrando que o Leaf tem aquele freio de mão de pé aqui embaixo. Um pouquinho incomum já no nosso mercado, né? Você mesmo comentou, né, Gilson, que carro que tinha? A Pampa. A velha Pampa. Mas isso é nostálgico. Isso não é do seu tempo, né, Matheus? Não. Assim, algumas caminhonetes... A Ranger ainda teve, até há pouco tempo. Acho que a Frontier teve alguma vez na vida também, né? Mas na verdade, atualmente, se eu não me engano, o T-Cross tem. Vire à direita na Avenida das Hortensias. Não, o T-Cross não tem. Acho que tem algum carro da Honda que tem, eu não lembro qual. Pode ser. Não, o T-Cross... O T-Cross é Volkswagen, né? O T-Cross, né? O Toyota... O Corolla Cross. O Corolla Cross tem. É bem lembrado. Essa é uma grande crítica. Porque no mercado americano ele não tem, né? E o Leaf também no Japão não tem. Então, aqui no Brasil, só que a gente vê essa função. Em 150 metros, faça um retorno. Com certeza vamos desligar esse GPS. Faça um retorno. Pronto, resolvido. Bom, estamos em Gramado. O evento aqui da Nissan foi de Porto Alegre até Gramado. Agora de Gramado a gente volta para Porto Alegre. E um trajeto até engraçado. Eu comentei num vídeo de avaliação que eu fiz desse carro aqui, né? Porque se você pensar, é uma cidade relativamente fria. O frio diminui um pouco do alcance da bateria. É uma coisa interessante. Mas, de qualquer forma, é bacana o visual da cidade. Vocês veem mesmo a construção. Ela tem um pouco de uma construção alemã, né? Aqui é bem inspirado nesse sentido. E estamos no Natal. No Natal tem luzes para todos os lugares. Acho que tem mais luz aqui de Natal em Gramado que no resto do país inteiro. De qualquer forma, saindo aqui da cidade. Como vocês podem ver, o GPS indica ali a nossa saída. Eu vou no modo econômico, que é esse modo eco. Esse carro aqui, eu já adianto, ele tem modo eco. Modo one pedal. E um modo que eu alterno entre drive e D. O que muda aqui? O eco, o carro fica mais fraco e mais econômico. O one pedal, eu dirijo com um pedal. Por que eu dirijo com um pedal? Porque, como ele é elétrico, né? Quando você anda para frente, o motor elétrico empurra para frente. Só que quando você freia, ou você tira o pé, ele anda para trás. E nisso, carrega a bateria. E dá para ver muito bem nesse mostrador aqui, ó. Quando eu acelero, dá para ver crescendo ali o uso de potência, né? E quando eu desacelero, ele carrega a bateria. Fora esse ponto, eu tinha falado do D e do B. São dois modos que eu tenho aqui de câmbio. E a grande diferença é que no modo D é o modo normal, né? Modo drive, modo dirigir. E o modo B, ele carrega mais a bateria. Então, é um pouco esse o nosso trajeto. Teremos um tanto de descida de serra, pelo que falaram para a gente, né? Um pouquinho vai aí. Vamos ver o quanto regenera. E seguindo viagem, a gente traz mais conclusões do Leaf. Vou trazer alguma outra passagem ou outra, porque é trecho de pista simples. Acho que é legal de poder trazer esse trajeto. Antes de sair da viagem, só queria mostrar a cidade de Gramado mesmo. Um pouco dessa arquitetura que chama tanta atenção. Falei de Natal, ó. Tem árvore aqui. Tem aqui uma espécie de... quase um castelo. O cara parou. O dele é o pai. Tem uma espécie de um castelo hotel. Os hotéis aqui são, acho que, a maior felicidade de quem está na cidade. Porque tem uma infraestrutura muito grande. E é bem bonito, assim, o passeio. Foi uma ideia interessante de vir para cá com os carros. E principalmente porque são carros que chamam bastante atenção, né? 100% elétrico. E esse é um pouco do trajeto. A estrada, vocês vão ver que ela é um pouquinho sinuosa. Com bastante árvore, bastante verde, várias curvas, enfim. E é bacana, ó. Já estou aqui numa descida. Nisso a gente vai vendo a regeneração operar. Já aproveito para mostrar aqui que esse carro tem piloto automático adaptativo. Que para acionar... vamos ver como é que fazemos aqui. Clica nesse botão. Seleciona a velocidade. Ó, eu estipulo uma velocidade. 70 km por hora. Ó, marco a distância do carro da frente aqui. E a partir daí seguimos. O que é interessante do piloto automático de um carro elétrico? Ele está aqui com a função de ficar em 65 km por hora. E quando ele vê que dá para carregar a bateria, ele simplesmente mantém os 65 e vai rodando. Quando você está acostumado com um carro a combustão, essa é uma tarefa que ela não é tão natural. Porque você tende a deixar o carro a embalar, né Edilson? Sim. É natural, né? É natural deixar o carro a embalar. E nisso você faz o carro elétrico gastar muito mais do que o que ele gasta com o piloto automático. Exatamente. Então essa é uma consideração bacana. Enfim, daqui a pouco eu trago um pouco mais do desempenho da viagem. Principalmente a autonomia. Mostrar um pouco da descida. A gente já está há um bom tempo aqui num trecho de descida. Se você olhar aqui na tela, ó. O carro está sempre avisando as faixas. Mas a gente vai descer um bom perímetro ainda, um bom percurso. E a autonomia só aumenta, né? Agora estou com 254 quilômetros marcando aqui. Percentual da bateria em 94. Até um percentual de bateria que... Olha o leitor de faixa. Até um percentual de bateria que deve aumentar nesse trajeto de descida. Porque é justamente o melhor cenário para carregar uma bateria, né? Quando ele está regenerando. E bom, vamos ver com quanto a gente chega no perímetro mais plano, né? Não sei a quantos quilômetros exatamente está daqui. Mas imagino que a gente vai ter um bom ganho de autonomia até lá. E uma coisa interessante, né? Além de estar com 255 quilômetros agora que a gente está descendo. A gente também não gasta quando a gente desce. Ou seja, são 255 quilômetros que vão estar contando lá do plano. Não é agora. Então ele não está gastando nesse trajeto. Uma realidade que não acontece com o carro a combustão, né? E é bacana de dar essa ênfase. Eles estão ouvindo aí esse apito porque o Leaf, ele tem um sistema semi-autônomo muito bom. E a gente tem que dar parabéns aos assistentes dele. Porque ele tem detector de colisão, leitor de faixas. E posso dizer que essas faixas estão muito bem visíveis, né? E detector de ponto cego aqui nos retrovisores. Isso tudo auxilia bastante na condução do carro. Período longo aqui de descida. Quero trazer alguns números porque lembram que no início do vídeo a nossa autonomia estava ali na casa dos 250 quilômetros, né? Dá uma olhadinha aqui agora. 2,8,9. Mas, ó, o percentual da bateria estava em 9,4, 9,5. Agora está 9,3. Então o que aconteceu aqui? A gente não ganhou muita bateria. Mas o carro, ele já se readecou à distância que a gente vai conseguir percorrer. Naquela tela de computador de bordo, dá uma olhada aqui, ó. A gente já está 30 minutos rodando, 30 quilômetros. Nesse trajeto todo de 30 quilômetros, a gente está com 290 quilômetros de autonomia marcando. Ou seja, nessa conta com muita descida da serra... Da serra não, né? Uma descida mesmo. Não sei se dá para chamar de serra. Será que dá para chamar de serra, Gilson? Ah, uma serrinha. Uma serrinha aqui da RS115, essa estrada que a gente está percorrendo. A gente estaria num trajeto fazendo mais de 300 quilômetros de autonomia num carro que tem divulgado 272. Bacana. Por hora, o que eu gosto de destacar? Trajeto inteiro com o piloto automático adaptativo funcionando, porque aqui é pista simples, é só manter a distância do carro da frente, ó. Está freando, o carro vai frear agora, ó. Não estou com o pé no freio, nem no acelerador em momento algum. Trajeto inteiro todo no piloto automático adaptativo. Se eu começo a comer faixa, o carro já avisa. É, não foi dessa vez. Mas ele já avisa quando eu começo a comer faixa. Então, é uma condução muito suave, né? O pessoal fala, ah, os carros elétricos têm uma condução mais suave. E é suave mesmo. Vamos aí percorrer mais alguns quilômetros, né? Que a pouco eu trago novidades. Mas por hora, tudo tranquilo. E os números de autonomia são esses, né? Numa velocidade tranquila, você regenera a bateria e não gasta muito. Só que, claro, vale a pena lembrar, né? Não estamos rápidos. Se tivesse mais rápido, a realidade seria completamente diferente. E, bom, isso é um ponto considerável para quem aí está optando, quem aí já está colocando na balança ter um carro 100% elétrico, né? Que os números de autonomia são, sim, possíveis, mas não em velocidades tão altas assim. Se você botar aqui 120, 130, é outro mundo. No geral, estão aqui. Trajetinho bacana, suave, uma estrada tranquila. Não tem muito caminhão, né? Também concorda com ele? Não tem muito caminhão, tranquilo. Seu dia está apropriado. Bom, quarta-feira em gramado também, né? Sozinho. Quarta-feira em gramado, é de se esperar, né? E, por hora, 92% de bateria. Vamos ver até chegar lá o que vai acontecer. No meu chute, a gente vai ter caído ali um pouco para baixo de 70, 65. Vamos ver na prática. Ó, já andamos um bom tanto e a autonomia começa a cair agora com mais força. Olha só, 265 km marcando aqui e 84% de bateria, né? Falta 15 km para o nosso trajeto e no computador de bordo, a gente já rodou 52 km, numa média de velocidade de 60, a média puxa para baixo porque é muita descida mesmo. Então, vê que a gente está numa estrada, mas num percurso até um pouco urbano em velocidade. Consumo, 7,7 kWh a cada 100 km, um ótimo consumo, a média desse carro é 11, 12, eu já vi isso num outro teste que eu fiz. E queria contar para vocês uma função legal. Olha o retrovisor aqui, ó. Quando eu puxo, ele se torna uma câmera. Então, veja que eu não tenho mais... Ó, aqui ele faz o reflexo, vocês estão vendo a minha câmera, né? Aqui eu estou vendo a estrada. E o que é bacana disso? Um, anti-ofuscante. Dois, melhor visibilidade. Três, melhor visibilidade na chuva também. Então, poxa, uma função legal e tem até uns botões aqui, você consegue ajustar luminosidade, ângulo, idioma, várias coisas. E bacana, né? Relacionado ao percurso, o carro é bom de andar, ágil, tranquilo. Não é um carro, assim, com muitas emoções em termos de esportividade, pegada de direção. Nem é isso que a Nissan quer com esse carro. Esse carro aqui é um carro que tem uma proposta mais tranquila. Mas, é um bom veículo, assim, para percorrer viagens não tão longas. E, a partir daí, perímetro urbano, principalmente, é o melhor. Quero ver, aqui eu estou numa pista simples, vocês estão dando uma olhada aí. Estão passando por algumas paisagens aqui no interior do Rio Grande do Sul, né? Quero ver se consigo fazer algumas ultrapassagens com ele para poder mostrar. Algumas não, né? Mas fazer uma ultrapassagem para mostrar um pouco como é que ele anda. Só não está tão fácil, pelo menos até o momento. Estradinha bem sinuosa, olhando aqui o mapa é bem fechadinha. Mas, logo que der, a viagem toda está no modo eco. E olha que interessante, quando eu tiro do modo eco, olha, quando eu tiro dele, ele baixa a autonomia na hora. Olha, ele já passa para 2, 4, 9 quilômetros. Quando eu volto, 2, 62 quilômetros. Por quê? Porque o próprio carro, ele já sabe quanto ele faria com determinada carga de bateria. Assim, saímos com 94, agora estou com 84%. E, bom, um baita mérito para o sistema de regeneração do carro. E, por hora, não sei se vamos conseguir fazer ultrapassagens tão grandes ainda. Mas, logo, vai dar. Vamos ver se puxa uma pista pontilhada aqui. Parece que tem. Vou tirar do modo eco para ter mais potência. Prestem atenção. Olha, vamos ver se ele sai da pontilhada aqui. Saiu? Não, voltou. Vamos ver se na próxima aparece. Mas, são 149 cavalos, 32 quilos de torque. Uma potência ok, principalmente porque esse é um carro que não tem foco nisso, né? E, bom, por ser elétrico, ele tem o torque instantâneo. Quando der para mostrar um pouco de desempenho, eu mostro para vocês. Tem um trajetinho, está molhado um pouco, mas dá para ter uma ideia, ó. O carro tem um desempenho interessante. E, rapidamente, você chega em 110, 120. Mas, ó, autonomia. Estava 249 fora do Eco, já foi para 242. Quando eu volto para o Eco, 256. Então, veja que o carro já começou a acelerar, começa a gastar, né? É um padrão aí. Sensor de chuva, trabalhando também. Carro novo, né? Palhetinha novinha. Uma coisa legal. E, ó, o Leaf tem janelas aqui nas laterais. Que são... Lembram? Eu acho que o Golf tem também essas janelas. E, parando ali, na parada, eu já trago mais alguns detalhes. E, depois, o fim do percurso. Paradinha rápida aqui. Na realidade, eu que vou continuar o percurso da viagem. O Edilson me autorizou. Fica à vontade. E, aqui, ó. Só para a gente trazer uma conclusão. Temos mais 51 quilômetros pela frente. E percorremos... 68, ou seja, vai bater os 115 ali. Agora, a média de consumo já está mais elevada. 11,1 kWh, porque antes estava 7, agora está 11,1. Na descida, claro, é bem mais econômico. E os nossos números, ó. 222 quilômetros de autonomia e 75% de bateria. Ou seja, nessa conta, já foram 70 quilômetros. E a gente continua com 222 quilômetros de autonomia. O que é legal. E eu quero dar mais uma ênfase, né? Eu falei que eu estava no modo eco. Mas, ó. Dá uma olhada aqui nesse mostrador. Olha que coisa interessante. Deixa eu chegar mais perto. Quando eu vou um pouquinho para frente, ó. Ele marca o marcador de potência. Quando eu freio, ele vem para baixo. Ele regenera. E essa regeneração, ela estava no início da viagem até aqui, ó. Quatro pontinhos. Por quê? Porque a bateria estava muito cheia. Ou seja, essa bateria, quando ela está muito cheia, ela limita a regeneração justamente porque ela não consegue trazer mais carga. Então, o que é interessante você pensar num carro elétrico? Se você for sair de um percurso e tem muita descida, talvez você não carregar até o topo para poder justamente aproveitar um pouco dessa energia seja interessante. Já que agora, ó, que baixou o nosso percentual, estamos com 75%. Eu acho que eu vou errar minha conta, viu? Eu vou chegar com menos de 60%. Ele libera todo o campo. Olha aqui, vem até o final essa regeneração. E, consequentemente, eu consigo usar muito mais o carro com o motor só. Daqui para frente, seguimos no mesmo percurso. Uma olhadinha aqui na estrada. E eu vou trazendo as próximas conclusões até chegar lá. 93 quilômetros rodados, 198 quilômetros de autonomia e 67% de bateria. Falta agora 25 quilômetros até o nosso destino. Estamos relativamente perto, né? Eu falei que ia dar 115 quilômetros de viagem, é o que vai dar mesmo. E considerações, né? É legal você pensar na possibilidade de sair com uma autonomia e conseguir chegar com um gasto muito inferior. Porque você vai ter um trajeto longo de descida, né? Isso é uma coisa interessante se você for pensar da realidade dos carros elétricos. E o Leaf relembra muito bem a gente disso, né? Aqui livrou um pouco. Quero poder desempenhar um pouquinho com ele aqui. Já que eu estou viajando a 90 quilômetros por hora uma boa parte do tempo. Ó, vou tirar do modo econômico, dar uma olhadinha no desempenho. Ele rapidinho sobe, ó. Vou botar 120. O limite da via aqui é 100, 110. E você vê que é interessante, né? Mesmo as retomadas, ó. Você vai precisar de um pouco de desempenho. O carro vai. E de forma instantânea, o que chama a atenção. E notem aqui que ele regenera. Então, viajando com ele mais rápido, você consegue, é... Se acelerou, claro, ele gasta, mas quando você desacelera, ele também regenera bem. Isso é uma coisa bacana. Agora um pouco de trajeto mais truncado, pelo que eu estou notando aqui na frente. Temos obras. E chegando no destino, eu trago as conclusões. Por hora, o carro está sendo legal de viajar. Bem naquela linha que eu falei de ser um carro mais... Mais tranquilo, né? Não é um carro que te emociona muito dirigindo. É uma viagem bem calma, né? E até temos um ponto meio complicado aqui, ó. O piloto automático dele, ó. Ele desativa abaixo de 30 km por hora. Ele não tem aquela função ando e para que o pessoal tem comentado tanto no mercado. E é bem boa, né? Enfim. De itens do carro, seria isso? Passando aqui um pouco pelas configurações, ó. Você consegue configurar controle de tração, configuração do modo elétrico. Você consegue, ó. Temporizador de carga. Controlar o clima, né? Para o ar ligar antes de você sair com o carro elétrico. Já que num carro a combustão, isso é um pouco mais complicado. Com esse aqui não é tanto. Ó. O consumo instantâneo agora em 21. Parte de conectividade é boa. É bem prático de usar aqui. Não traz nenhuma dificuldade, assim. É bem ágil. A tela não é das mais bonitas. Ele tem câmera 360, mas também já é uma câmera que... Definição já... É, já foi melhor. E, ó. Nosso retrovisor bem legal. Olha a nitidez. Vamos fazer um comparativo. Dá uma olhada aqui. Aqui com a câmera. Aqui retrovisor. Vamos ver se dá para ver. Retrovisor. Aí a câmera. Retrovisor. Podia ser um negócio um pouco mais chique aqui, né? Não precisava ser essas setas. Entrar aqui. E o tempo todo dirigindo com um pedal só. Cadê o nosso mapa? O tempo todo dirigindo com somente um pedal. E por hora é isso. Chegando ali na viagem, ali no destino, eu já trago uma conclusão de como foi percorrer esse percurso. E a partir daí a gente traz mais relatos de como foi o vídeo. Vai ter um vídeo completo aqui andando com esse Leaf também. É um teste que eu fiz lá na cidade. Falando sobre os novos itens. O que ele ganhou no 23. O que ele perdeu. Enfim. E daí eu trago para vocês. Mas, ó. Já adianto. Retrovisor. Está aqui. Sistema de som Bose. Bem legal. E tem uma diferença ali na recarga. Que também é muito boa. Que eu vou trazer ali na parte de conclusão. Ó. Vou aproveitar para a gente poder desempenhar um pouco aqui com esse carro. Já que numa viagem, né? De vez em quando você precisa fazer uma ultrapassagem. Você precisa acelerar um pouco mais. Então não adianta a gente só andar na boa, né? Ó. Vou colocar um 70. Vou acelerar tudo. Foi. Ó. Ele tem o Kick Down embaixo do acelerador. Ó. Ele chega rapidinho. Depois do 100, como todo carro elétrico. Isso inclui até os... Tem 400, 300 cavalos. Ele dá uma murchada, né? Mas, já é um limite interessante. Ele limita em 150 por hora. Pensando em economizar a bateria e também não esquentar ela muito. Esses Leaf até, eles têm um problema de aquecimento das baterias. Essa bateria aqui, se você acelerar muito ou carregar ela muito rápido, ela aquece. Esse é um problema comum. Na viagem que eu fiz de Leaf, isso aconteceu. E nesses novos aqui, não é para ter nenhuma refrigeração a mais. Então, não deve continuar tendo esse detalhe. Ó. Acelerar de volta, ó. Você pisa tudo. Ele já marca ali. E esse é o Kick Down do carro. Bem tranquilo, bem estável, assim. Velocidade um pouco mais alta. O volante não parece ser progressivo. Ele é bem... Até meio mole, assim. Bem normal. E... Mas é um desempenho legal. Chegamos. 119 km rodados. Consumo de 11,7 kWh a cada 100 km. Já coloco em km por kWh. Mas é uma média que eu já fiz outras vezes com o Leaf e é bem tranquila. E teremos mais 150 km de autonomia. O que deu para anotar, então? E eu quero trazer de conclusão. Ó. 150 de autonomia, 55%. Enquanto a gente descia a serra, mantinha a velocidade de 80, 90 km por hora. Tudo era mais tranquilo. Tudo era mais calmo, né? O consumo de bateria era bem menor. E de energia também. Quando a gente já pegou essa estrada aqui um pouco mais rápida. 100, 110. Você já vê que o consumo aumenta. O kWh a cada 100 km já deixa de ser 8, 9. Já vai para os seus 15, 16, 17. E claro, o carro gasta mais. E o que eu quero dizer com isso? Que sim, você consegue fazer uma viagem de carro elétrico sem grandes dificuldades. Principalmente se for uma viagem curta como essa. Mas sempre vale fazer um cálculo de percurso, carregadores, onde você vai parar. Porque querendo ou não, ainda existem alguns percalços quando você tem um carro de menos autonomia. Como é o caso do Leaf. Enfim, no final das contas foi bem tranquilo, né? Foi bem calmo a viagem. Todo o percurso com o piloto automático adaptativo acionado. Aqui ele não vai aparecer agora. Inclusive vou desligar o carro. E deixa só eu dar mais uma passadinha aqui do lado de fora para mostrar ele. Está aqui o nosso companheiro. É o Leaf 2023 nessa cor cinza meio nardo, né? Que está tão na moda. Já com essas rodas mais fechadas e ao mesmo tempo mais eficientes. E bom, tranquilo. É um carro que você vai conseguir encontrar muito daqui para frente em locadoras. A parte de locação também é um carro que é bem cotado. E também como seminovo, né? Esse carro aqui, ele é um carro que você no seminovo tem muitas opções. Principalmente 2020, 2021. Porque as locadoras compraram muitos deles. E é carro que você encontra hoje por 160, 180, 200 mil reais. Enfim, acaba sendo uma boa alternativa como o primeiro elétrico. No final das contas, legal viajar. Mas claro, sempre relativamente atento à autonomia. E a parte que eu ia falar de recarga dele e que eu acho bem interessante de mencionar é essa aqui. O Leaf 2023. Para abrir ali na frente o carregador esse botão aqui. Opa, acho que não abriu. Cliquei, vamos ver se abriu agora. Ele abriu. O Leaf 2023, diferente dos mais antigos. Agora tem corrente, tomada do tipo 2 para corrente alternada. E na rápida segue chá de mó. E o que isso significa? Que diferente dos Leafs mais antigos, agora esse carro vai conectar em todos os shoppings, estabelecimentos. Sem você precisar de um adaptador. Bom, você gostou do vídeo? A ideia era trazer um pouco de viagem. Eu quero trazer viagem com outros carros elétricos. Esse é um tema que é bem legal de trazer. Principalmente relacionado à autonomia. E claro, viagens mais difíceis e mais complexas que essa aqui. Que essa aqui não foi tão difícil, foi curta. Mas, esse aqui, se inscreve aqui na Electric Car BR, Instagram, YouTube e TikTok. Eu sou o Matheus Afonso, que apresentei hoje aqui com o Edilson, que está ali da Via Digital.